Fala galera, tudo bem com vocês? Enfim, voltei. Depois de um mês e meio aí galera, eu por falta de tempo, por falta de conteúdo aí, eu fiquei um tempo fora do YouTube galera. Eu não tive muito tempo pra postar vídeo, pra gravar, pra conversar com vocês aqui na ferramenta que é o YouTube né. Onde eu gostava muito de postar vídeo de flipa móveis. E galera, estou voltando aí agora, quero ver se eu consigo postar vídeos diários, direto postar vídeo. E também galera, quero dar uma inovada aqui no canal, postar novos vídeos, novos conteúdos, gameplays, tutoriais galera. Pra quem me acompanha desde os 100 primeiros inscritos lá no comecinho galera, eu começava a postar vídeo de tutorial, vídeo de gameplay, vídeo aula, ensinando alguma coisa. E isso me ajudava muito, porque eu tinha muito conteúdo pra mim fazer. E aí, depois de passando um tempo, eu fui só me apegando ao FIFA, 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 fui só gravando vídeo de FIFA. Até hoje aí, eu posto vídeo de FIFA. Mas aí, eu saí meio do tutorial, meio do outro vídeo que eu fazia no começo. Foquei mais no FIFA. Mas galera, pra mim ter mais conteúdo, pra mim interagir mais com vocês aqui no YouTube, eu quero repostar vídeos novos, tô com novas ideias, tô com planos novos aqui pelo canal. E com a ajuda de vocês galera, eu quero subir de novo aqui, eu quero me reerguer com vocês, fazer como eu fazia antes. Agora, pra começar de novo aqui, pra começar em grande estilo, eu vou voltar aqui com o FIFA, né, que o FIFA é o foco do canal. Mas, por enquanto, vai ser o FIFA galera, mas quando eu puder, eu vou postando vídeos novos pra vocês, beleza? Então, agora eu vou, tô voltando com o FIFA também né galera, e vou avisar pra vocês aqui, que eu não parei com o FIFA galera. Durante esse mês e meio aí, eu sou muito viciado em FIFA, eu continuei com o jogo, continuei jogando, porque eu sempre joguei FIFA. Desde o FIFA 14, FIFA 15, FIFA 16 e o FIFA Mobile, eu sempre joguei. Eu não ia parar e não parei galera, eu continuei jogando, pra quando eu voltasse ter uma conta boa, bem upada. Então galera, pra começar bem aqui no FIFA né, eu já vou estrear no vídeo aqui né, com esse novo evento ao vivo que tá tendo aqui. Que é o, é, comemoração de verão galera, vou mostrar pra vocês aqui então. Esse novo evento aqui, é, ele vem, é, ligas mais fracas, tipo, que nem, é, Europa 2, Pro League, Super League, Liga Nós, Edverens, Rússia. Nos todos FIFA galera, quando tipo, acaba os campeonatos, essas coisinhas assim, vai pras ligas mais fraquinhas, que ainda está rolando o campeonato, que tá rolando alguma coisa. E, logo logo também, eu acho que vai acabar o FIFA Mobile, na minha opinião né, porque, já tá nessas liguinhas mais fracas agora, atualmente. E, espero que venha logo o 18, pra, e que o 18 seja muito bom. Então galera, esse aqui, são o novo evento que tá rolando atualmente.